Boa tarde a todos. Em nome do reitor da Universidade Federal do ABC, professor Klaus Capelli, agradecemos a vinda de vocês até aqui. E hoje contamos com a presença de reitores e vice-reitores das mais novas universidades do Brasil. São eles o professor Klaus Capelli, da UFABC, professor Ricardo Lange, vice-reitor da Universidade Federal do Cariri, professor Jair Giolo, que já se retirou por motivos de voo, reitor da Universidade Federal da Fronteira do Sul, professor Aristeu Rosendo, vice-reitor da Universidade de Integração Internacional Lusofone Avro Brasileira, professor Josué Modesto, reitor da Universidade Federal de Integração Latino-Americana, que também já se retirou por motivos de voo, professora Iracema Veloso, reitor da Universidade Federal do Oeste da Bahia, professora Raimunda Monteiro, reitora da Universidade Federal do Oeste do Pará, professora Urica Arnes, reitora da Universidade Federal do Pampa, que também teve que se retirar pelo mesmo motivo, professor Naumar de Almeida Filho, reitor da Universidade Federal do Sul da Bahia, professor João Buquerque Costa, vice-reitor da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Eu passo a palavra para o professor Klaus para que ele faça algumas considerações em respeito do encontro de hoje e na sequência a gente abre para entrevistas. Muito boa tarde. Essa reunião de hoje é uma reunião de reforços e gestores de universidades novas. Onde universidades novas, para nós, significa universidades que não participaram do programa ReUni, que o governo federal lançou aproximadamente 10 anos atrás. Trata-se de um total de universidades, todas as 10 representadas na nossa reunião de hoje. A criação de uma universidade nova, ela beneficia a região onde essa universidade está inserida, de inúmeras formas. A forma mais rápida é o ensino, por meio de cursos de graduação, de pós-graduação e cursos de extensão. Mas há muitas outras formas. Parcerias em pesquisa, desenvolvimento, inovação tecnológica com as empresas da região. Atividades culturais, como e para a região. E o considerável impacto econômico que a implantação de uma universidade tem na região, que traz alunos, servidores técnicos administrativos, professores que fazem uma economia da região avançada. Tem ainda um impacto no emprego. As universidades contratam pessoas das regiões nos quais estão inseridas. Então, tem inúmeros benefícios diretos e indiretos de uma nova universidade. Ao mesmo tempo, tem inúmeros desafios. A construção de uma nova universidade, capaz de fazer tudo isso, ensino, pesquisa, inovação, cultura, extensão. É um desafio gigantesco. Um desafio que nós, leitores de universidades novas aqui, enfrentamos diariamente. Então, o objetivo da reunião de hoje foi trocar experiências, formar parcerias. E ele dirigiu uma carta das dez universidades que juntaram para o Ministério da Educação, para informar o Ministério sobre nossos anseios, nossas demandas e nossas propostas de soluções. Essa carta está sendo anunciada aqui, publicamente, com exclusividade para os jornalistas presentes. Podemos começar, então? Lígia, Valor Econômico. Eu queria saber... Boa tarde. Eu queria saber o que... Vocês poderiam dar alguns exemplos de desafios que vocês devem estar falando nessa carta, que são desafios específicos de universidades novas, diferentes dos das universidades já consolidadas, já mais antigas. E eu gostaria de saber qual a relação desses pedidos, dessa união, dessa carta, com esse ano que a gente está tendo de ajuste fiscal do governo, o que o ajuste está implicando de dificuldade para esses... Eu vou tentar responder a segunda parte da sua questão. E os colegas podem ajudar na primeira. Meu nome é Naomar Almeida Filipe, Federal do Sul da Bahia. Eu fui reitor da Federal da Bahia, e é exatamente o oposto de uma universidade nova, das mais antigas, que é 70 como universidade, 200 e poucos anos, como educação superior. E aí, por isso, eu passei por várias fases. Em 2002, tivemos um ano muito difícil, depois, em 2005, outro ano muito difícil, e tivemos o Reúne, que foi um programa que integrou uma série de políticas já existentes em um grande plano de refinanciamento das universidades, de ampliação de investimentos, mas com uma pauta social e de cobertura, inclusive, territorial. Essas universidades estavam fora desse processo, algumas até por terem sido tomadas como modelo, como a Federal ABC, e outras porque não existiam na época. Algumas foram criadas no processo, e outras, como essas que eu estou dirigindo agora, foram posteriores a tudo. Minha universidade tem sete meses de funcionamento com alunos. Então, esta constatação é porque, essa constatação de convergência, é porque essas instituições não estavam nesse grande programa de ampliação e consolidação. As mais antigas estão, neste momento, completando um ciclo de consolidação, e as mais novas não têm nenhuma referência a esse processo. Então, a nossa principal demanda é com base na participação de um aluno mais, não somente equilibrado, mas também respeitando as especificidades. porque foram instituições criadas com diferentes objetivos, mas todas elas fora do padrão tradicional das universidades federais. É muito diversificado. Algumas têm mandatos internacionais, por exemplo, as duas de integração internacional. Outras têm um mandato muito de integralização para a equilibrada. Outras têm uma afirmação temática, muito específica. E, agora, tudo isso converte para uma ação conjunta para que, neste momento em que está se buscando um novo REUNE, as nossas instituições tenham uma participação mais afirmada e respeitando essas diferenças. O que eu posso dizer assim, só para resumir, é que as universidades tradicionais são muito parecidas umas com as outras. E as nossas são todas inovadoras e em sentidos distintos. Mas o que você está pedindo? Meu nome é Iracema e eu sou leitora da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Nós também somos uma universidade novíssima e ainda não completamos dois anos. Mas os desafios são enormes. Não é isso que você queria saber? Pedagógicos e administrativos, se é que nós podemos dizer assim. Então, assim, dentro do pedagógico são essas propostas inovadoras que essas universidades vêm trazendo. A interdisciplinaridade, os bacharelados, as licenciaturas interdisciplinares, enfim. Que são discussões que fazem parte dessas nossas reuniões, desses avanços. Essa participação dos estudantes. Nós recebemos estudantes, como nós falamos aqui, o senhor Omar falou, algumas são interiorizadas, a maioria delas. Então, nós recebemos estudantes, inclusive da zona rural, no nosso caso, muitos estudantes da zona rural que vêm para a universidade e que não deixam para eles ser um shopping. Desde uma universidade e um município desses com, às vezes, menos de 40 mil habitantes, tem um campo da Universidade Federal, já é um impacto na região e até para o estudante. Só exemplificando, nós tivemos um estudante que ficou um mês sem ir porque ele tinha medo. A gente só descobriu isso depois. Ele não apareceu e o pai foi levar. Nós tivemos que ter toda uma atenção. A psicóloga ficou com ele na assinante social e ele participou de tudo de longe. Viu inaugurar, viu os colegas, viu tudo, mas ele não foi. E só quando o pai foi levar porque ele achava ainda muito distante do horizonte dele. Uma das coisas que nós temos trabalhado com eles é coloque a Universidade Federal em seu horizonte porque ela foi feita para você. Ela está no interior, mas é para você. Então, temos esses desafios pedagógicos todos. Quando o povo tem visto administrativo, construir, né? Construir os nossos campos, né? E nós sabemos que essa questão de obras, com toda a legislação que a Universidade Federal tem, que tem que obedecer, né? Com todos os órgãos de controle que temos, que controlam todas as nossas atividades. Porque, às vezes, as pessoas criticam da morosidade das obras, mas as pessoas não sabem que nós temos os órgãos de controle ali acompanhando. E os órgãos de controle, inclusive, eles tiram uma licitação nossa anunciada e mandam suspender caso achem que tem algum problema para a averiguação. Então, tudo isso acontece em nossa universidade. Então, nós temos que construir, né? Esses laboratórios, né? Temos toda a aquisição de equipamentos. Temos uma lei de licitações ainda muito antiga. É uma das nossas reivindicações, né? Essa 8666 que não atende mais às exigências atuais das universidades com a quantidade de equipamentos que precisamos comprar, livros didáticos, né? E, principalmente, as obras, né? Eu acho que são três coisas, assim, bem fortes. Equipamentos que precisamos equipar os laboratórios, porque nós não podemos, também, né? Trazer essa quantidade de estudantes que essas universidades têm trazido, né? Trazido para o interior da universidade sem infraestrutura. Então, precisamos construir prédios, precisamos equipar laboratórios, precisamos ter nossas bibliotecas equipadas. Então, há uma série de desafios desse ponto de vista administrativo. Agora, outra coisa que eu diria também muito importante para o nosso ativo de nossas universidades interiorizadas e com todas essas características é a fixação, a atração e fixação docente. Também é um desafio, né? Porque nós temos fixar docentes em municípios pequenos que não têm ainda uma infraestrutura, né? Para atender o docente e sua família, né? Porque aí o docente precisa de uma boa escola para o seu filho do ensino médio, do ensino fundamental, e, às vezes, não tem ainda no município. Temos municípios ainda com problemas aí de infraestrutura, de rede de esgoto, enfim. Há uma série de questões que, no dia a dia, nós estamos vivenciando lá no oeste da Bahia. Então, os prefeitos têm sido muito parceiros para entender essas questões, mas nós temos levado essas questões. Depois entra a questão do lazer também, porque o professor sai de um grande centro, faz doutorado em um grande centro e vai para o interior, né? E precisa fixar, enfim. Os desafios são inúmeros. Eu estou lembrando desse, mas vou passar para os colegas. Obrigada. Obrigada. Eu acrescento aqui a síntese da nossa carta. Ah, tá. Eu sou a Raimundo Monteiro, eu sou leitora de uma universidade de cinco anos, Universidade Federal do Oeste do Pará, na Amazônia Central. E acho que a nossa carta, ela reafirma a importância das novas universidades na política de interiorização do ensino superior do país. Ela reafirma a necessidade de garantirmos a consolidação dessas instituições, né? E chamamos a atenção para as diferenças internas específicas entre essas próprias dez universidades e as que já estavam antes de nós, né? Por exemplo, chamamos a atenção para a extensão geográfica. Enquanto nós temos aqui a UFA, ABC, né? Que está em três municípios, né? Mas eles estão interligados numa grande área metropolitana, né? Temos as nossas universidades no Pará, as duas novas, um estado que foi beneficiado por duas novas universidades, né? As extensões entre a sede e os nossos campi, né? Vão até 800 quilômetros, né? Então, são distâncias geográficas que encarecem os custos de implantação das estruturas físicas e encarecem o custeio da universidade com diárias, com a assistência ao ensino, né? Essas unidades remotas, né? Então, nós reafirmamos a importância, né? E estamos solicitando um olhar diferenciado para o papel que essas universidades têm hoje no interior do país e, com certeza, na alavancagem de novos processos econômicos que beneficiarão no futuro todo o Brasil. Por exemplo, a nossa universidade, ela está vocacionada para a valorização das florestas tropicais do Brasil, né? Para a valorização dos recursos hídricos, das maiores bacias hídricas do país, de água doce do país, né? Então, nós temos uma importância estratégica para o país que não pode haver retrocesso. Nós só temos que garantir a consolidação dessas instituições. Olga, ABCD, bom dia. Bom dia, ABCD. Boa tarde. Klaus, eu queria que você ajudasse a gente aqui que é do ABC, dar um foco mais claro para a matéria, né? No caso, da UFBC aqui, o que está mais claro na carta aqui para vocês? Colocando um resumo dos principais pontos dessa carta e o foco da UFBC nesse documento. Certo. Bom, a UFBC nesse grupo das novas é uma das mais belas. Então, dessa forma é natural que esse grupo iniciou o seu trabalho aqui, mas as outras universidades não copiam a UFBC e nem devem. Cada uma tem o seu perfil, como a UFBC tem o seu perfil. Como o colega falou, as novas universidades são muito mais diferentes entre si do que as antigas. Cada uma tem uma missão específica. O que eu vejo como uma grande missão da UFBC é mostrar que é possível almejar excelência acadêmica sem perder a responsabilidade social. O compromisso com a responsabilidade social. Com a acessibilidade, com a inclusão, com os alunos carentes, com os desejos menos favorecidos. Ao mesmo tempo que fazemos isso, nós tentamos criar aqui um ambiente de ensino e pesquisa competitivo com as melhores universidades do país e fora do país. Então, existem muitas universidades com foco social e muitas com foco na excelência acadêmica. Eu vejo que nossa tarefa aqui na UFBC é mostrar que é possível fazer as duas coisas. Isso coloca muitos desafios e não o menor delas, e que já foi falado pela colega aqui, a questão da construção física da universidade. A UFBC ainda sai em obras depois de quase nove anos de atuação. E ela vai continuar em obras por muitos anos ainda. Isso, por um lado, é muito positivo, porque mostra a dinâmica, o crescimento, mostra que essa universidade vai crescer muito ainda. Por outro lado, obras públicas demoram. Obras públicas são devagar, intrinsecamente, porque a legislação com a qual estamos sujeitos para executar obras é muito antiquada. Ela engessa, ela não ajuda o gestor público no atendimento às demandas da população. Nós estamos atendendo mais às exigências dos órgãos de controle do que às demandas da população. E nós estamos aqui para beneficiar a população. Então, o que tem muito atrapalhado a UFBC no atendimento da sua missão de compartilhar, de combinar excelência acadêmica com responsabilidade social, é a legislação arcaica ao qual estamos sujeitos, no que trocam obras, aquisições, como a colega falou, equipamentos para laboratórios, livros. Então, toda a construção de uma universidade ambiental nova, a partir de zero, é uma terra herculeana. E a lei, obviamente, nós todos agimos dentro da lei, mas a lei não nos ajuda. E essa é uma das nossas demandas. ... Sim. Bem, hoje, por exemplo, no fundo, o processo licitatório para você comprar uma copinha de plástico e um laser de última geração para seu laboratório de pesquisa, estruturalmente é o mesmo processo. Mas não deveria ser. O copinho de plástico posso comprar de qualquer fornecedor. O laser para a pesquisa funcional, a pesquisa acontece por definição no limite do conhecimento, ela precisa de equipamento de ponta, ela precisa daquele equipamento. Mas a lei pouca diferença faz, diferenciação faz entre os dois casos. Existe um mecanismo na lei que é a dispensa de licitação, em certos casos. Mas essa dispensa, ela vale por comprasar de 8 mil reais. E um valor completamente defasado deveria ser 80 mil reais, não 80 reais. Ou mais ainda. Porque 80 mil reais diante dos gastos com a operação de uma universidade é absolutamente nada. Então, esses são alguns exemplos concretos. Sobre essa questão da legislação, a universidade está submetida. As universidades federais estão submetidas às mesmas leis que regem o serviço público em geral. Ao fazer isso, uma série de restrições que são plenamente aplicadas ao trabalho cotidiano de uma repartição pública, não tem aplicação e pior, muitas vezes são contraditórias com o mandato universitário. Até mesmo o formato de recrutamento de, por exemplo, docentes. Nós usamos a mesma lógica do concurso público de um auxiliar administrativo de uma repartição para a seleção de quatro docentes. Se, por exemplo, o maior cientista mundial nesse momento quiser vir para uma universidade brasileira, vai ter uma dor de cabeça enorme para o reitor. Não é possível contratar. Tem que fazer um concurso público. Tem que fazer um concurso público. Mesmo que queira morar em Teixeira de Freitas, que é o meu campo mais distanciado, até porque, não é nem por ser distanciado, é por ser bem diferente. Mesmo que esse docente, esse pesquisador queira, é difícil. Nós trouxemos como professor visitante um dos fundadores do Lidia Lep, do MIT. É o organizador do Future of Learning Group. Chama-se David Cavallo. Passamos nove meses negociando um listo. Para ele ser professor visitante. Aí, as universidades, nesse aspecto, têm um problema e as interiorizadas, mais ainda. Outra questão. Nós estamos em regiões onde muitas de nossas universidades têm mandato de contribuição de desenvolvimento regional. Você não pode constituir um processo licitatório concorrencial que favoreça a mão de obra local, os comerciadores locais, as pequenas empresas locais. Outro exemplo. Deixa eu pegar um exemplo que não é nem de minha universidade, mas aqui de manhã foi apresentado. Numa das nossas universidades, tem um projeto arquitetônico de Niemeyer. Esse projeto tem seis anos que a licitação foi feita, venceu, saiu. Então, a lei de licitações desfavorece as instituições e termina favorecendo aqueles que, de algum modo, poderiam contribuir e não contribuem. As licitações no Brasil, elas são feitas, muitas delas dentro da lei, só que no caso da legislação prefere, não só a legislação, mas o operador dessa legislação, prefere tomar a decisão de suspender, cancelar ou suprimir e isso faz com que as instituições tenham, todas as instituições tenham obras com dificuldades e de diferentes naturezas em função dessas entradas jurídicas. E um último ponto que, nesse aspecto de legislação e que muitos de nós enfrentam, é a questão de constituição do patrimônio. Por exemplo, é difícil você conseguir uma doação de um terreno, é sempre uma dificuldade muito grande. mesmo que segmentos empresariais e particulares busquem isso. Ou até mesmo, não só doação de patrimônio físico, mas a própria relação com o setor privado da economia, que pretenda, de alguma forma, beneficiar ou participar do processo de desenvolvimento das universidades, é dificílimo, porque nós não temos interface legal possível com os setores produtivos. Apesar de ter uma lei de inovação que promove isso, mas promove mais no lado do setor privado e não no lado das instituições. Apesar de ter uma lei de inovação, é isso? Em um dos principais pontos, nós estamos abordando na carta aspectos administrativos, sim, aspectos legais. Nós temos vários exemplos agora, mas também temos aspectos mais acadêmicos. Para dar um exemplo disso, a maioria das universidades novas, hoje, oferecem bacharelados interdisciplinares, como nós fazemos aqui no FVC. Nós acreditamos que esse é o modelo do futuro. Cada vez mais universidades estão adotando esse modelo, ou de forma exclusiva, ou de forma complementar aos cursos que elas têm. Acontece que a regulamentação, o credenciamento, ou a avaliação de cursos das universidades foi feita pensando em cursos tradicionais, cursos disciplinares, cursos que não ultrapassam as fronteiras entre as áreas do conhecimento, cursos com um número relativamente pequeno de alunos e cursos que exigem uma opção profissional ao ingressar na universidade. É um grande diferencial dos bacharelados interdisciplinares que o aluno ingressa na universidade no curso interdisciplinar e depois faz sua opção profissional. Todo o instrumento para fazer avaliação, credenciamento de cursos do MEC, da CAPES, do INEP, foi feito pensando em cursos tradicionais. E isso faz com que as avaliações dos cursos interdisciplinares são feitas de forma inadequada. E isso prejudica as universidades, porque frequentemente o próprio credenciamento ou os recursos da universidade, dependendo do resultado dessas avaliações. Professor Ricardo, o final do Cariri, é outro ponto que a gente coloca, falando do aspecto acadêmico em relação à criação de cursos de pós-graduação. A CAPES, o órgão que regulamenta a criação de cursos de pós-graduação, ela tem exigências que, principalmente para as novíssimas, que é um do meu caso, no caso da Universidade Federal do Cariri, entre as quatro novíssimas. Embora tenhamos massa crítica suficiente para os seus doutores qualificados para oferecer um curso de pós-graduação ao laboratório, muitas vezes a gente não consegue ter aprovado os nossos projetos. A gente solicita, então, que haja uma adequação por parte da CAPES, nas suas exigências, ao que as universidades novas têm a oferecer para a criação dos cursos de pós-graduação. Natália Fernandes, Diário do Grande ABC. Bom, primeiro eu queria saber o porquê da escolha desse momento para lançar essa carta, qual é o encaminhamento agora, se já tem uma agenda no Ministério da Educação para apresentá-la, e se as universidades estão sofrendo algum impacto no seu orçamento e se existe uma preocupação em relação a isso para esse ano. A ideia desse encontro, ela nasceu em um outro encontro de leitores, organizado no ano passado pela Universidade Federal do Sul da Bahia, que é o Encontro Nacional dos Pacharelados e Licenciaturas Interdisciplinares. O reitor Jaime, que hoje é nosso, que estava conosco agora, mas o reitor Norma e eu participaram daquele encontro, de não ser um bom momento para reuniões leitores das universidades novas. Então, esse encontro não é um tirado pela crise, ou seja, a área pela qual as universidades passam nesse momento. Essa ideia é anterior, até porque a ideia da colaboração entre as universidades novas, ela deve persistir indefinidamente das crises do momento. Mas é verdade que a preocupação com o orçamento das universidades, todas elas novas e consolidadas, é uma preocupação constante de todos nós, ela também é refletida na Carta. Muito boa tarde, eu sou vice-diretor da Unilab, lá em Redenção, no estado do Ceará e também em São Francisco do Combo e na Bahia. Eu queria destacar o aspecto propositivo da Carta, desse encontro de outros que virão, e se alguém me engano não foi tocada ainda, que é uma proposta da Associação Nacional de Instituições Federais de Ensino Superior, a UDIFES, de criação de um plano de desenvolvimento das universidades. Nós, as universidades novas e novíssimas, nós temos praticamente todos propostas bastante inovadoras dentro das concepções das nossas universidades, seja pelos fatos de elas serem temáticas, buscarem, por exemplo, a integração internacional com a América Latina ou com a África, ou por estarem em regiões estratégicas do país, como por exemplo a Amazônia, a Fronteira Sul, mas também por questões de termos currículos inovadores, ideias novas, então acreditamos que temos alguma contribuição a dar na construção de um plano das universidades brasileiras. porque quando se olha a realidade do país e vê que, por exemplo, temos uma das dez maiores economias do mundo, mas os impactos das nossas universidades, os impactos econômicos, financeiros, social, cultural, para o desenvolvimento nacional, não é compatível com o tamanho da nossa economia. Só tem duas possibilidades, nós somos incapazes ou nós não estamos trabalhando na direção correta. Eu acredito mais na segunda e acredito que, acreditamos que nós, das universidades novíssimas, temos contribuições a dar para corrigir esse problema, tornar as nossas universidades mais competitivas, mais eficientes naquilo que a sociedade demanda delas. E por isso esses pontos que visam, por exemplo, a modernização da legislação, a autonomia universitária, que é um ponto que é muito importante e não é tão contemplado na prática quanto deveria ser, o que nos atrapalha bastante. Eu acho que essas universidades novas e novas, a partir de seus desafios diferentes das demais e comuns, e pelo fato de estarem hoje querendo se inserir num contexto brasileiro e internacional muito diferente daquilo das consolidadas, nesse sentido a nossa contribuição pode ser positiva, e nesse sentido nós fazemos uma proposição, se eu conto aquilo lá só para reclamar, para pedir, mas também para propor. Obrigada. 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 Vitor, do estado de São Paulo. Oi, boa tarde. Retornando nesse aspecto que a gente citou da crise, como que essa crise afeta, a gente viu muito, nesse último dia, como a crise orçamentária efetou grandes universidades já mais consolidadas. Como que a crise afeta as universidades que são mais novas, alguns estão terminando ainda de se consolidar, e se já existe uma renegociação com o MEC de implantação de cursos em função dessa restrição orçamentária que a gente tem esse ano, que deve se estender por mais algum tempo. As universidades novas enfrentam todos os mesmos problemas das universidades consolidadas, todas elas, e outras específicas das universidades novas relacionadas a aspectos como obras e a criação de novos cursos que nós já abordamos aqui. Então, todos esses problemas se aplicam aqui também e outros. Claro que nós estamos buscando constantemente o diálogo com o MEC para mitigar essa situação e resolver esses problemas. não posso apenas falar pela UFBC que nós não mudamos nosso cronograma de contratações de pessoas e de abertura de novos cursos, só abertura de vagas. Nesses cronogramas nós conseguimos manter. Então, a minha universidade, de 5 anos, lá no interior da Amazônia, bem, nós temos tido da parte do ministro uma manifestação de compreensão da situação das novas universidades. Já duas vezes ele reiterou que, numa situação como a que estamos vivendo, de ajuste, aquelas menos... as que mais necessitam serão atendidas. Eu concordo com o professor Claudio de que nós ainda não fomos aconselhados e acho que não seremos a diminuir oferta de vagas, a frear processos de estruturação de campos no interior. Até agora nós continuamos com o nosso cronograma e estamos sendo estimulados a uma política que deve ser permanente de economia de custeio. De economia de custeio. Economizar nos nossos contratos, principalmente com os terceirizados em segurança, limpeza, energia. Essas despesas permanentes nós estamos estimulados a fazer economia. E não só de uma forma eventual, como nessa conjuntura difícil, mas de uma forma já dentro de uma política de logística sustentável, que é a política do Ministério do Planejamento, que já vem sendo, de algum tempo, discutida no governo. Então, que agora, digamos assim, nós temos mais uma razão para implementar essa política mais rapidamente. em relação ao investimento e tal? Bem, os investimentos, o risco que nós colhemos são os riscos de todas as obras do país, né? De uma maior lentidão, de atraso nessas obras e o risco de termos dificuldades para ministrar aulas em espaços ideais, nos espaços planejados por nós, né? Mas o importante é que a implantação dessas novas universidades, né? Ela está garantida. Mas ainda não teve obra de parouro, não teve o que parar de dar alguma coisa. Por falta de registros, ainda não. E diminuir os funcionários, tanto terceirizados. Algumas universidades, elas não estão falando funcionários terceirizados. Bebeza, portaria. Acontece isso em algum das universidades representadas até hoje? Bem, vou falar pela minha, né? Nós temos atrasos de pagamento dos nossos contratos, né? Mas estamos pagando no limite de suporte, né? Ainda não tivemos paralisações de serviços por conta dos atrasos. Nós estamos administrando atrasos em um diálogo muito próximo com o MEC, né? Que tem procurado atender, né? Da forma possível. Eu atrei todas aqui na universidade. Boa tarde. João Bril. Sou vice-leitor da Universidade Federal do Sul e Estudante do Pará. Outra universidade também, dois anos. Criada juntamente com o Cariri, as ruas da Bahia. Então, a gente faz parte aqui do grupo das noblíssimas, né? Então, acho que o nosso momento também é um pouco de planejamento. Então, entender assim, que cada universidade nova tem uma especificidade. Então, nós tivemos em 2013 para planejar, começar os cursos, a liberação das vagas. Então, considerando esse planejamento, então, por exemplo, as vagas. As vagas foram liberadas. Nós estamos contratando docentes. Duplicamos o quadro docentes. Funcionários e a abriu de todos os cursos. Logicamente, com relação à obra, né? Hoje nós estamos com cerca de nove, no caso específico da universidade, com nove licitações. Vamos pegar o nosso planejamento de 2013, no momento da implantação. Agora, a marca que duplicou. E, pelo menos, as obras que estão em execução na Federal da Universidade do Pará, até esse momento, não há um atraso de pagamento, nem com serviço com relação aos terceirizados. Agora, logicamente, todo mundo aqui, a gente vem acompanhando os direitores e depois o momento de replantamento do orçamento é solidário. Então, a gente está trabalhando aí com a nossa matriz também para realizar ajustes em determinados programas, ou seja, fazer a nossa parte. A gente vai acompanhar mais os editais, as bolsas, né? Todas essas, no caso específico da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. A sede Marabá. Nós implantamos 15 cursos novos nessa sede em 2014. Repetimos, então, talvez, pode ser talvez para essa necessidade. Começando, a gente já chegou lá e tinha uma estrutura mínima do campo de Marabá. Então, a gente vai acomodando o espaço. Agora, certamente, a gente precisa que essas obras contratadas em série. Para se dizer, e isso acontece, às vezes, mesmo no momento aí do apogeu, várias obras não foram encerradas, às vezes, por questão, e várias delas, das empresas contratadas. Ninguém pode pagar por uma obra que, enfim, contratada e uma obra não foi realizada. Então, a gente tem uma equipe, graças a Deus, tem uma equipe lá de engenharia. Se me é apresentada, a gente faz uma contratação de um programa para me construir um prédio de 6 milhões, ele tem que me entregar 500 mil, me entregar para ele, 500 mil, se eu vou pagar para ele, se ele é efetivamente, pede lá, 500 mil. Então, não é situação ideal. O ideal é que o empresário me entregue a obra. É isso que eu contratei. Então, acho que a gente precisa, nesse momento, assim, o que a gente está fazendo especificamente na Federal do Ciudad de Pará, fica esse encolho bem clínico aqui nesse programa. Mas, nós não estamos na Federal do Ciudad de Pará, não diminuímos nem o planejamento para a implantação dos novos cursos e nem também com relação a mais obras. Então, a gente está trabalhando dentro do nosso programa de implantação da Universidade, logicamente, até o momento, e aí é importante. Então, algumas ações que são mais críticas, ou seja, a questão de uma vaga docente. A gente precisa contratar o doutor. Isso é garantir que o doutor seja fixado em Marabal, nos campos. A gente precisa que esse doutor se integre com colegas da Universidade, de forma para a gente implantar o programa para a graduação, para ter uma produção de conhecimento mais diferenciada. Então, o aspecto que nós conversamos aqui, que nos aproximam enquanto novas universidades, e também todos nós aqui tivemos experiência, também tem uma experiência grande em gestão como docente, participação de universidades maiores. Então, a gente percebe até que é mais fácil, a gente consegue resolver problemas e otimizar lá no campo do Parabá que, às vezes, pelas universidades, pelos fatos deles, a burocracia está mais consolidada, os procedimentos. Então, a gente pode aproveitar esse momento não só para implementar essas ideias de metodologias pedagógicas, como é o caso dos BIs aqui falando, como também na questão da inovação, a inovação da gestão. Então, eu acho que essa também é uma produção que as universidades novas, livres, às vezes, de algumas damáticas, a gente pode fazer e trazer para a consolidação da expansão do ensino superior no Brasil. Em relação à Universidade Federal do Caribe, também nós temos atualmente quatro obras em andamento e não sofreram até agora nenhum, não temos nenhum problema em relação aos pagamentos. Todos estão transcorrendo normalmente. Em relação aos terceirizados, ocorre um fato curioso que aqui nos revete até à lei de licitação. A universidade está em atraso com os servidores, mas não por culpa dela, porque o dinheiro que ela quer pagar, mas a justiça ainda não autorizou a universidade a fazer o pagamento diretamente aos servidores, aos terceirizados, porque a empresa deixou de recolher o fundo de garantia, a universidade não tinha mais como fazer o pagamento a ela. Isso foi para a justiça e a justiça ainda demora em decidir. Então, a gente tem o dinheiro, quer pagar e não pode. Mas por que ocorre isso? Porque a lei de licitação exige que o serviço seja feito pelo menor preço. Aí firmas não qualificadas são aprovadas nas licitações e nos trazem grandes problemas. Estamos lá com servidores com quatro meses de atraso no pagamento e como a universidade tem o recurso para pagar. rapidamente, só para fechar esse assunto, dizer também que a universidade está funcionando dentro de toda a sua normalidade. Nós vamos fazer concurso público agora, e para esse ano para cerca de 100 docentes, segunda-feira já sai nossa edital. Então, como a reitora falou, a reitora Raimunda não estamos sendo orientados para nem fechar campos, nem cursos, é absolutamente nada. Então, nós estamos trabalhando dentro da normalidade e dizer que, por exemplo, no nosso caso eu não tenho nenhuma obra. O que eu tive até agora foram reformas para abrigar os novos campos, não havia prazo para construções. Então, eu não estou fazendo construções, mas as nossas reformas, todas que finalizaram agora, todas estão, nós estamos cumprindo rigorosamente, já estamos praticamente encerrando os contratos. Mas é importante ressaltar, sim, que o custeio da universidade é um aspecto importante, porque grande parte desse custeio, nós temos muitos contratos terceirizados, cada vez que aqueles cargos tradicionais, motorista, parte de limpeza, vigilância, uma série de aspectos que são terceirizados hoje, então, realmente são contratos de grande porte, e isso traz um peso considerável para o custeio da universidade. Então, por isso que se fala tanto nessa coisa da terceirização e desse peso do custeio. Agora, esse projeto, que se fala muito hoje nas universidades, esse programa de economizar, é um programa que já existia, esplanada sustentável, acho que desde 2012, se não tiver enganado, esplanada sustentável. Nós tínhamos metas, inclusive bônus, para ficar com esse dinheiro, a universidade e reaproveitar esse dinheiro do custeio em outras atividades. Enfim, recentemente, uma universidade ganhou um prêmio, o Instituto Federal ganhou um prêmio, justamente por economizar, por ter implantado medidas sustentáveis. Enfim, agora é claro que a gente poderia dizer, se vocês estão numa situação mais confortável, é possível que sim, o Ministério da Educação sempre teve uma atenção toda especial conosco. Lógico que nós temos um orçamento, possivelmente, muito menor do que grandes universidades consolidadas, que têm um quadro de pessoal muito grande, com pessoas aposentadas, enfim, que já têm uma folha de pessoal bastante considerada, um pouco diferente da nossa situação, eu acredito. A Universidade Federal do Sul da Bahia tem sede em Itabunda e dois campos, em Porto Seguro e em Teixeira de Freitas. E nós estamos implantando uma rede de colégios universitários, os community colleges que São Paulo discutiu há alguns anos e as palpistas decidiram não implementar isso. Nós estamos implementando. Já abrimos oito e agora mais quatro. O corpo docente nosso está sendo contratado, como o Iracema falou, fizemos concursos para servidores e não tivemos nenhuma restrição para fazer isso. as reformas, estamos fazendo muita reciclagem de patrimônio público existente na região. Estamos realmente sem nenhuma interrupção de obra de reforma e as obras novas estão dependendo de disponibilização de terrenos e patrimônios e não tivemos ainda nenhuma... É, então, não levamos ainda nenhuma proposta que tenha sido rejeitada em relação a isso. Agora, queria assinalar só uma coisa. É que essas universidades que estão representadas nesse grupo, como o João falou, estão sendo desafiadas a começar aprendendo com os erros das anteriores. Então, por exemplo, uma coisa fatal para a gestão de universidades convencionais é a remissão de dívidas para exercícios futuros. Então, eu tenho certeza que todas essas instituições têm um monitoramento de contas. Segundo, modernização de processos de gestão. Por exemplo, uma universidade abriu uma pró-reitoria de tecnologia de informação, de comunicação. metade dos investimentos que fizemos até agora foi uma rede de tecnologia de informação. Estava mostrando de manhã um acesso em tempo real, online, atividades que estão sendo realizadas e isso sendo usado também para a gestão. Isso está permitindo uma relação aluno-professor nas nossas instituições muito maior nas instituições tradicionais e também formatos muito mais enxutos e modernos, atuais, contemporâneos. Não é contenção de custos, é de otimização de recursos. Então, não é que seja nenhum oásis, mas é o próprio fato de estarmos começando num patamar mais recente e, portanto, não é tanto estrutura mais antiga. Temos fechado o ano passado sem essas dívidas que algumas das cidades consolidadas também estão com problemas com terem fechado o ano com 10, não é? Nós, pelo menos, a gente conseguimos fechar o ano com bastante, dar para o convite sem dívidas. Bom, fechamos. Camila de Jovem Pan. Acho que meus colegas já devem ter feito essa pergunta ultima atrasada. A carta vem nesse momento, essa cobrança para o Ministério da Educação, vem no momento em que o orçamento está prestes a ser aprovado e há um temor de redução do orçamento? Não dá para se dizer que essa carta é por esse temor? Não. A ideia, desposta culta, que de fato a pergunta já foi feita, a ideia dessa carta nasceu no ano passado, bem antes da atual crise econômica, que é a missão das universidades novas de colaborar nos interesses que temos em comum, esses interesses são mais antigas, começam antes da crise e vão continuando depois da crise. Mas é claro que o orçamento entra na carta. E é uma das preocupações do momento. E houve alguma garantia do que disseram assim? Não se preocupe que no congenciamento, eu não vou cortar o dinheiro das universidades novas ontem. Tem o risco de reduzir o orçamento das universidades novas e novíssimas do congenciamento do governo para anunciar? Na última reunião da ANDIFES, que é a associação nacional dos dirigentes de todas as universidades federais, não apenas as novas, o ministro Renato Janina afirmou o compromisso de preservar o custeio das universidades. Todas, né? Todas, de todas as universidades. Ele disse que vai preservar o custeio. Significa que o funcionamento estaria garantido, né? E novos investimentos, sim, né? Que estão ainda em estudo e estamos aguardando o decreto para ver qual é o impacto em novos investimentos. Queria apresentar que nós temos muita confiança no novo ministro. Nós nos sentimos muito bem atendidos pelo novo ministro e a equipe dele. que nós temos uma relação muito boa com ele e com a equipe dele. Obrigada. Ok. Mais alguma pergunta? Podemos encerrar? Ok. Professores, alguma consideração ainda a ser feita? Alguém quer falar mais alguma coisa? É, na verdade, só fazer um registro aqui para o nosso atendidão. A iniciativa nasceu o ano passado, mas é a primeira vez que a gente lá, da Federal do Sul, se deve parar, participa e eu tenho confiança que esse grupo que está formado a gente realmente vai cumprir o nosso papel, logicamente que é ajudar os demais o Brasil na melhoria da educação e a expansão do ensino superior e logicamente da nossa conclusão com relação ao sistema administrativo como um todo então como já foi realçado aqui o que nos aproxima é que a gente é mais, a nossa universidade é maior ainda e seria assim as novas universidades no nosso caso específico por exemplo são totalmente no interior do Brasil essa nova fase de interiorização então o campus em Marabá, que fica a 500 km de Belém, onde já havia interiorização da Federal do Pará é o mesmo caso da Federal do Norte do Pará para o Santarim mas ela já nasce multicâmpico um campo em Rondon em São Pedro do Xigu em Xinguara e em Santa do Araguaia com distâncias de 500 km então a gente tem 500 km sem avião 10 horas de estrada então realmente o desafio o desafio é muito grande mas eu acho que o que une esse grupo aqui é essa essa energia para avançar ainda mais e fazer frente a esse novo desafio de expansão e interiorização do desenvolvimento do Brasil para o interior do Brasil Bom, eu queria para encerrar deixar claro que esse grupo das novas universidades ele se formou para aproveitar as sinergias não para entrar em concorrência com as universidades consolidadas muito pelo contrário eu acredito que praticamente todas as nossas demandas são demandas que as universidades consolidadas também compartilham então nossa ideia não é competir em concorrência com elas mas aproveitar as sinergias aproveitar as passarias colaborar ok agradecemos a presença de vocês nosso jornalista Daniel está à disposição se vocês quiserem mais alguma informação e também estamos com o endereço de vocês telefone caso precise a gente envia mais material depois para vocês muito obrigada pela presença de todos professores obrigada mais alguma consideração então estamos encerrados muito obrigada a todos a todos